Sinto o clamor de quem chora sem ter esperança Ouço a voz de alguém que esperando está Por alimento que venha saciar a fome Quantas nações nunca ouviram deste amor falar Isto me toca e comove tão intimamente Sei que algo posso fazer para salvar alguém Este anelo eu sinto pulsar em meu ser Eu preciso ao mundo dizer Se Deus me ordenar quero ir mais além Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo Seja onde for a sua ordem cumprirei Penso nas almas que estão perecendo Há multidões ao abismo descendo Se Deus mandar seja onde for Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo Seja onde for a sua ordem cumprirei Penso nas almas que estão perecendo Há multidões ao abismo descendo Se Deus mandar seja onde for Se Deus mandar seja onde for Irei Ouço o gemido dos povos clamando por Cristo Sinto que algo por eles Preciso fazer Enquanto é dia Eu devo fazer qualquer coisa Que faça o homem perdido No evangelho crer Sei que Deus Sei que Deus há de cobrar De quem cruza seus braços E nada faz por quem nada pode fazer Se hoje mesmo a voz o Senhor me ordenar Sairei pelo mundo a dizer Que só Jesus Salvação pode dar Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo Seja onde for a sua ordem cumprirei Penso nas almas que estão perecendo Há multidões ao abismo descendo Se Deus mandando Se Deus mandar seja onde for Seja onde for a sua ordem cumprirei Eu quero ouvir a voz de Deus falar comigo Seja onde for a sua ordem cumprirei Penso nas almas que estão perecendo A multidões ao abismo descendo Se Deus mandar seja onde for Seja onde for Iré Seja onde for Seja onde for astico En o mundo, há mais do 40% da humanidade Que não ouviu a falar de Jesus E Deus está perguntando Quem irá? Quem irá predicar O Evangelho de Jesus Cristo? Música Ao contemplar a humanidade, como ovelha que não tem pastor Deus procura entre a multidão, um valente pra fazer missão Ao ver as pessoas sofrendo e morrendo, a imagem que ele criou Uma voz nos céus ecoa, dizendo assim Quem irá ao mundo libertar aos cativos? Quem irá falar de Jesus aos perdidos? Quem irá? Jesus hoje está chamando Quem irá? Quem irá? Levar o índio às nações e arrebatar do mal As almas estão esperando Quem irá? Quem vai dizer, eis-me aqui, Senhor Obedecer a sua voz de amor Por terra, pelo ar ou mesmo a pé Quem irá? Quem irá? Deus procura hoje homens de favor Quem irá? Atender ao chamado do Deus Criador Quem irá? Socorrer às almas que sem Deus estão morrendo Quem vai dizer, eis-me aqui Pois o índice de Jesus no coração está batendo Quem irá ao mundo libertar aos cativos? Quem irá falar de Jesus aos perdidos? Quem irá? Jesus hoje está chamando Quem irá? Quem irá? Levar o índice às rações e arrebatar do mal As almas estão perecendo Quem irá? Quem vai dizer esme aqui, Senhor Obedecer a sua voz de amor Por terra, pelo ar ou mesmo a pé Quem irá? Quem irá? Deus procura onde homens de valor Quem irá? Quem irá? Atender ao chamado do Deus criador Quem irá? Quem irá? Quem irá? Socorrer as almas que sem Deus estão morrendo Quem irá? Quem irá? Quem irá? Quem irá? Quem irá? Quem irá? Deus procura onde onde se pagou Quem irá atender ao chamado do Deus Criador? Quem irá socorrer às almas que sem Deus estão morrendo? Quem vai dizer, eis-me aqui, pois o índice de Jesus no coração está batendo Pois o índice de Jesus no coração está batendo Eis-me aqui, pois o índice de Jesus no coração está batendo Procura con diligencia presentarte a Deus Aprovado como obrero que no se avergonzara Procura con diligencia presentarte a Deus Aprovado como obrero que no se avergonzara Que maneja bem a palavra, a palavra verdadeira Aprovado como obrero que no se avergonzara Aprovado como obrero que no se avergonzara Ten cuidado de ti mismo, guarda la doctrina Perseverás siempre en ella y en el cielo entrarás Ten cuidado de ti mismo, guarda la doctrina Perseverás siempre en ella y en el cielo entrarás E maneja bem a palavra, a palavra verdadeira Aprovado como obrero que no se avergonzara 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 É como oração, é de rosto no chão, que se faz missão Pra destruir barreiras, pra transpor fronteiras, pra levar a salvação Pra levar a vida, as almas feridas, que vivem sem solução Só com oração, no silêncio da noite, ou num quarto solitário A pedir ao Pai amado, com lágrimas ao chão É deixando a família, abandonando a própria vida, pra vida de Cristo viver São momentos difíceis, separação, solidão, só a fé nos faz vencer Sem temor indo em frente, mesmo às vezes aflito, crê que Deus tudo provê Gemendo ou chorando, o missionário prossegue, sabendo que lá do céu Jesus Cristo por ele, ao Pai intercede É contribuir na fé em Jesus Cristo, na medida do possível Com seus bens, para que o missionário, através do seu trabalho Traga mais alguém, pra servir a Jesus Cristo, juntamente contigo Agradecendo sempre a Deus Por você, irmão amado, de coração quebrantado Ter contribuído, ajudado missionário Missão Missão É oração, é o índice de Jesus, é contribuição Missão 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 É oração, é o índice de Jesus, é contribuição Missão 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 É oração, é o índice de Jesus, é contribuição Missão Missão É oração, é o índio de Jesus É contribuição É oração Olha ao seu redor Veja quanta dor Muitos sofrem em angústia por aí Deus lhes tem amor Vem que tem valor Mas precisam conhecer Cristo salvador Vamos em nome de Jesus Vamos fazer brilhar a luz Vamos mostrar que seu amor nos alcançou Vamos com fé lançar o pão Vamos buscá-lo em oração Vamos cumprir a missão Que nos confiou Muitos pedem mal Estendem com a mão Sua fome é tão cruel Lá pra ver Deus tem compaixão Lê o coração É lhes dar além do pão Paz e salvação Vamos em nome de Jesus Vamos fazer brilhar a luz Vamos mostrar que seu amor nos alcançou Vamos com fé lançar o pão Vamos buscá-lo em oração Vamos cumprir a missão Que nos confiou Vamos cumprir a missão Que nos confiou Dias nações irão cantar Dias nações irão roubar Dias no trono Dias nações irão cantar Dias nações irão roubar Dias no trono Alemanha Áustria África Áustria Áustria China E som cinza Espanha Mi coração é para ti França Holanda Um dia as nações irão cantar Um dia as nações irão louvar Diante do trono Um dia as nações irão cantar Um dia as nações irão louvar Diante do trono Itália Indonésia Israel Inglaterra Nações árabes Portugal Vemos Jesus, verdade e vida Lúcia Brasil Só Jesus é o Senhor Um dia as nações irão cantar Um dia as nações irão louvar Diante do trono Um dia as nações irão cantar Um dia as nações irão louvar Diante do trono Um dia as nações irão cantar Um dia as nações irão louvar Diante do trono Pois o Senhor Impotente Reina 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 Para sempre Reina Reina Soberto Reina Reina Senhor Reina 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 Ainda a semente do celeiro O Senhor está a perguntar Se ainda há semente do celeiro Vai esta semente semear Ainda há semente do celeiro O Senhor está a perguntar Se ainda há semente do celeiro Vai esta semente semear O Senhor está a procurar Braços fortes para trabalhar A semente do evangelho semeando Frutos para Deus alcançarás A semente do evangelho semeando Frutos para Deus alcançarás Ainda há semente do celeiro O Senhor está a perguntar Se ainda há semente do celeiro Vai esta semente semear Pela manhã semeia a tua semente E a tarde não retires tua mão Pois não sabes a qual dela nascerá Ou se ambas as sementes brotarão Pois não sabes a qual dela nascerá Ou se ambas as sementes brotarão Ainda há semente do celeiro O Senhor está a perguntar O Senhor está a perguntar Se ainda há semente do celeiro Vai esta semente semear Ainda há semente do celeiro Ainda há semente do celeiro Ainda há semente do celeiro O Senhor está a perguntar E se o Senhor vier a ser real Com lágrimas legais no teu chão Com alegria o teu fruto poderá E em gozo o teu choro tornará Com alegria o teu fruto poderá E em gozo o teu choro tornará Ainda há semente do celeiro O Senhor está a perguntar Se ainda há semente do celeiro Vai esta semente semear Ainda há semente do celeiro Ainda há semente do celeiro O Senhor está a perguntar Se ainda há semente do celeiro Vai esta semente semear Ainda há semente do celeiro 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 Senhor, aqui estou Coração e joelhos dobrados Sentindo a fé que é neste ser Pensando na maior visão do viver Jornada longa e sagrada é a tua missão Faz, ó Deus, que digno eu possa ser Um servo em tuas mãos Um servo em tuas mãos Os dias vêm e vão Mas o teu amor nunca passa Problemas não virão de a paz Mudar o meu motivo de te servir E mesmo estando só Quero ser aqui nesta terra Um instrumento do amor Um instrumento de eterno louvor Jornada longa e sagrada é a tua missão Faz, ó Deus, que digno eu possa ser Um servo em tuas mãos 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 Um servo em tuas mãos